O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho expediram ontem um ofício circular dirigido aos 69 municípios que compõem a segunda macro, solicitando que a gestão analise a possibilidade de adesão à antecipação dos feriados nas mesmas datas de Campina Grande, 1 a 3 de junho, naquilo que for cabível. E isso para que significativamente haja um isolamento nessas datas. A preocupação dos Ministérios Públicos é com a iminência do colapso da rede pública e privada. Estamos em um momento de franca aceleração de casos, um momento em que exige uma atuação conjunta dos gestores para salvaguardar a estrutura hospitalar, lembrando sempre que o município de Campina Grande atende não apenas a Campina Grande, mas a referência para outros 69 municípios.